Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, finalmente fonte anunciada para pagar as mulheres, o décimo terceiro do Auxílio Brasil, cerca de 17 milhões, 17 milhões de mulheres e mães-chefes, para você ter ideia, nesse mês de outubro já batemos o número de 21 milhões de pessoas, está assim de gente comemorando porque entrou nesse mês de outubro, está assim de gente também já me falando, Alex, entrei no Vale Gás, também está assim de gente que disse, Alex, ainda não entrei no Vale Gás, estou na expectativa, pelo menos agora 300 mil famílias entraram. Alex, fala sobre esse décimo terceiro aí, procede a informação? Pois é, segundo o ministro Paulo Guedes, terá duas fontes, a primeira fonte para pagar o décimo terceiro no Auxílio Brasil, 80% desse público que faz parte do Auxílio Brasil são mulheres e elas terão prioridade total para receber décimo terceiro do Auxílio. Então, 600 mais 600, 1.200 reais. Quais são as fontes? Impostos serão cobrados para mais de 60 mil bilionários, segundo o ministro Paulo Guedes, são sonegadores e aí eles vão apertar o cerco. E também empresas que o governo está pensando em privatizar, são as estatais. Algumas que estão dando prejuízo poderão ser privatizadas. Ou seja, tem muita fonte para confirmar o pagamento desse décimo terceiro. A gente está feliz porque quando o governo deseja, quando o governo realmente pensa em aprovar algum benefício, a gente já fica aqui na cobrança, acompanhando para que isso aconteça, tá? Então, você que quer, acompanha esse vídeo que eu vou trazer mais detalhes, tá bom? Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Um dia de paz, que o Senhor esteja no seu lar, que o Espírito Santo opere maravilhas no seu lar, na sua casa. A que haja harmonia, comunhão, tá? Que haja perdão, que haja fé. E acima de tudo, esperança. Porque temos um Pai maravilhoso, um Deus vivo. Mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus de hoje. Deus não muda, Deus não é imutável, Deus é fiel. Por isso, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Boas notícias virão e a gente está aí, ó, procurando essas boas notícias para nós, para você do benefício do Auxílio Brasil, tá? Só lembrar que o pessoal que faz parte do BPC, já normalizou, tá gente? Quem é beneficiário, quem é beneficiário do BPC, benefício e prestação continuada, já pode fazer o seu empréstimo consignado. Tem várias financeiras aí já anunciando. Você pode pegar 12, 13, 14, tem financeira que está anunciando 17 mil, que está fazendo consignado de até 17 mil. Quem é representante legal, já foi retomada as operações. Então, é bom você visitar, procurar uma dessas financeiras. Cada cidade tem várias financeiras instituições bancárias que liberam diversos valores. Então, quem é representante legal, a lei agora permite. É bom você visitar esses bancos. Só lembrar, nem todos esses bancos liberam para os representantes legais. Caso isso aconteça com você, então você procura outro banco, tá? Porque, uma vez por outra, você pode encontrar algum banco que não queira fazer esse empréstimo consignado para os representantes legais. Mas aí, é aceitável, né? Deixar bem claro aqui. Tem alguns que usam suas regras e liberam apenas para os titulares do BPC. Outros, liberam para os dois. Para o titular e também para o representante legal, tá? Faço questão dessa informação, porque tem muita gente questionando, querendo tirar essa dúvida. Então, já está valendo, tá bom? Alex, quem tem direito ao empréstimo do Auxílio Brasil? Gente, todos os beneficiários do Auxílio Brasil terão direito ao empréstimo. Porém, segundo a lei que foi anunciada no Diário Oficial da União, a análise cabe aos bancos. A partir do dia 17 de outubro, uma segunda-feira, até o dia 28, uma sexta-feira, vai começar esse consignado. Então, repito, a segunda quizena, deixa eu mostrar aqui só para você entender, porque a presidente da Caixa já confirmou, e aí a gente agora está esperando essa data. Estamos aí no mês de outubro, para você entender. Segunda quizena começa dia 16, né? Cai no domingo. Então, o dia útil é uma segunda-feira, dia 17. E teremos a eleição no domingo, dia 30. Dia 30, ou seja, dia 30, um dia antes, cai no sábado, dia 29. Então, dia útil seria dia 28. Então, o empréstimo consignado tem essa data prestes a começar, de 17 a 28. Um desses dias será escolhido para começar o empréstimo. 17, 18, 19, 20 a 21, são dias úteis, 22 caem no sábado, e aí poderá cair no dia 24 até o dia 28, também dias úteis. Segunda quizena começa dia 16, mas cai no domingo. E dia 30, cai no domingo, é dia da eleição, e o governo já deixou bem claro que vai liberar essa antecipação, aliás, esse empréstimo consignado, antes do segundo turno, que é no domingo, ou seja, dia 17, como você está vendo, até o dia 28. Um desses dias vai ser iniciado o empréstimo consignado, então já começa a se organizar. Só lembrar, quem tem nome sujo, do SPC, Serasa, cabe à instituição, ou seja, se você for visitar um banco, assim que for autorizado o empréstimo, se você chegar nesse banco, você está com o nome sujo, negativado, está com o nome do SPC, Serasa, e se esse banco não quiser, são as regras, as diretrizes do banco, desse banco. Mas não são todos os bancos que vão reprovar a análise, tem banco que vai liberar sim empréstimo para negativados, basta você escolher, você vai ter que pesquisar. A previsão, 60 bancos, 60 bancos para iniciar esse empréstimo. Pessoal, está claro, uma coisa que eu faço questão de frisar, o governo deveria colocar lá na regra, dos bancos serem obrigados a fazer o empréstimo para nome sujo no SPC, Serasa, ou negativado. Lamentavelmente, não colocou isso na regra, colocou que todos terão direito, porém, a análise cabe ao banco, ou seja, a análise será feita pelo banco particular, o banco é que vai selecionar isso. Aliás, a Caixa Econômica Federal deu notícia muito boa. A Caixa está estudando juros menores. Isso eu já falei que é muito bom. Por exemplo, alguns sites estão falando sobre isso. No site do IG diz o seguinte, consignado do Auxílio Brasil, a Caixa Econômica estuda reduzir o juros de 3,5% ao mês, ou seja, pode ficar em 2,99%, pode ficar em 3,14%, enfim. A medida virá acompanhada de uma ação para conscientizar beneficiários sobre o risco de contrair empréstimos, ou seja, vai ter uma negociação, e nessa negociação o banco, a Caixa já saiu na frente, a Caixa vai ter juros menores. Isso, como é o banco público, o banco parceiro, o banco que já paga FGTS, o banco que já paga o PIS, a Caixa já paga o Auxílio Brasil, e agora já está aí se antecipando, dizendo que vai negociar juros menores. Então, vai forçar com que os outros bancos, as financeiras, as instituições bancárias também, repensem, ou seja, tem que negociar juros. Por quê? Você chega no banco, aí o banco financeiro diz, olha, a gente não tem como baixar, aqui é o limite, 3,5%. Então, você vai pegar R$ 2.500, vai pagar 24 meses, e o total vai ser esse valor. Aí você pega o orçamento, a simulação, procura outro banco. Faz uma nova pesquisa e pergunta, você cobra a oferta dessa concorrência? Para você saber, se eles cobrarem, já vai ajudar, já vai ter valores melhores para você, e lógico, você vai pagar menos. E aí, dependendo da negociação, vá na Caixa. Na Caixa, eles vão negociar juros menores. Então, tem que deixar isso bem claro. Está bom? Você já deu joinha, já deu like aqui, é importante fazer isso dessa manhãzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo, o número de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso. Vai aparecer no sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campinhão. Alex, eu quero saber, como é que vai ficar essa questão dos R$ 800? O governo começa a pagar nesse mês de outubro? Bem, a gente estava acompanhando a entrevista, tanto da presidente da Caixa, a Daniela Marques, quanto o ministro Ronaldo Bento, eles não tocaram no assunto, porque eles falaram muito sobre o início do empréstimo consignado, falaram sobre antecipação, começa dia 11, final do NIS 1, estamos aguardando também a antecipação de novembro, porque a gente não pode esperar. Novembro, o pagamento está previsto para o dia 17. 17 de novembro, NIS 1. E nesse mês de outubro, o pagamento começa NIS 1, dia 11. Ou seja, do dia 17 para o dia 11, entre outubro e novembro, tem aí praticamente uma semana. Então, o governo vai ter que repensar também a questão da antecipação de novembro. Tem que antecipar pelo menos uma semana. Agora, falaram sobre o Vale Gás, que vai ser aberta 300 mil novas vagas. Eu já vi vários beneficiários comemorando. Você que foi contemplado, comenta aqui. Alex, fui contemplado. Você que conhece alguém que recebeu o Vale Gás, que foi contemplado, comenta aqui também. Se você não conseguiu, comenta aqui também. Está importante. Esses R$ 800 é a promessa do governo. Por isso que eu estou perguntando. Você já observou o seu aplicativo? Está aparecendo lá os R$ 600? Você conseguiu emprego com carteira assinada? Quem conseguiu emprego com carteira assinada, o governo quer liberar aí 30 mil beneficiários. Para quê? Para receber mais R$ 200. Ou seja, R$ 600 com R$ 200, R$ 800. Eu quero saber quem recebeu esse extrato já com os R$ 800. Importante você comentar isso aqui embaixo. Está bom? Combinado? Muito bem. O Alex fala sobre esses R$ 1.200 às mães-chefes. Todas as mães, as mulheres vão ter direito? Lembro que as mulheres são mais de 80% beneficiárias do Auxílio Brasil. Mais de 80% são mulheres. Então, a prioridade do governo é pagar o 10 terceiro. R$ 600 com R$ 600, R$ 1.200. O governo queria pagar agora. Como estamos no ano eleitoral, é proibido. E só pode ser no início do próximo ano. Ou seja, é um projeto. Então, o que está sendo dito nesse momento? Preste atenção. Você que está com a gente. A antecipação do calendário do pagamento já foi anunciada. Começa dia 11 de outubro, final do início 1. Durante a entrevista coletiva, nessa terça-feira, dia 4 de outubro, com as presenças do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, também da presidente da Caixa, Daniela Marques, a antecipação do pagamento foi confirmada e também o anúncio de meio milhão de vagas no Auxílio Brasil, que agora passou de R$ 21,1 milhões de beneficiários. O ministro Bento afirmou que no momento não existe fila de espera do benefício e disse, abre aspas, hoje temos 100% da população brasileira em situação de vulnerabilidade social na faixa da pobreza extrema, agora está recebendo o Auxílio Brasil, fecha aspas, disse o ministro. Nesse mês de outubro, o governo está preparando para pagar mais um adicional de R$ 200,00 para os beneficiários do Auxílio que conseguiram emprego, levando um valor mínimo de R$ 800,00, que seria R$ 600,00 do Auxílio mais R$ 200,00 desse BIP, é o Bônus de Inclusão Produtiva, e aí está sendo preparado 30 mil pessoas que conseguiram emprego, só que hoje temos mais de 210 mil pessoas que conseguiram emprego com carteira assinada, e aí fica uma pergunta no ar, liberando R$ 800,00 para começar aos R$ 30,00 mil, e os outros mais de R$ 180,00 vão receber no próximo mês, mês de novembro, vão ter direito ao retroativo, se começar a pagar primeiro esses R$ 30,00 aí? Então fica uma pergunta no ar, né? Além do bônus, a novidade do mês de outubro será a liberação do empréstimo consignado, repito, do dia 17 para o dia 28, um desses dias será iniciado, 17 na segunda-feira, 18 na terça-feira, vai até o dia 28, que seria uma sexta-feira, antes do dia 30, que é no domingo, dia da votação, dia da eleição do segundo turno, por isso que o governo quer pagar bem antes, né? Já confirmou aí que vai sair no segundo turno. A novidade, a maravilhosa novidade, que foi confirmada durante a entrevista, é o terço-terceiro das mães-chefes, as mulheres, que vão, o governo vai preparar R$ 10 bilhões de reais, que vão ser destinados aí para pagar o terço-terceiro, para cerca de 80% das mulheres brasileiras que estão no Oceano Brasil, isso representa mais de 17 milhões de famílias, dez-terceiro para mais de 17 milhões de famílias, isso é maravilhoso, gente. Segundo o ministro Paulo Guedes, tem várias fontes, por exemplo, 60 mil bilionários que estão sendo investigados, por supostos, por supostos, por supostos, por suposta sonegação, ou seja, eles que vão pagar, está sendo, a gente está acompanhando essa fonte, outra fonte seria a privatização de estatais, que também está sendo discutido, está sendo discutida. Uma novidade que chama a atenção é sobre o Vale Gás, vocês lembram que eu vinha falando, se a Petrobras confirmar o orçamento, teremos novas vagas, pois é, 300 mil novos beneficiários estão sendo selecionados para receber o Vale Gás, estou muito feliz com isso, porém, tem uma dúvida que eu quero deixar com vocês, o governo não confirmou, o governo não confirmou se esses 300 mil novos beneficiários que estão entrando agora no Vale Gás é fruto do orçamento que foi pedido a Petrobras. Por isso que a gente está acompanhando, está na expectativa, independente de qualquer coisa, o que vale é que liberou, né? Se liberou, isso quer dizer que arrumaram uma fonte, né? E a gente fica na expectativa de onde veio essa fonte. O que interessa é que as famílias estão simplesmente entrando. Então, tem famílias comemorando, por exemplo, aqui o Augusto Marques, ele disse o seguinte, Alex, a minha filha foi contemplada no Vale Gás, amém, glória a Deus, parabéns, Augusto, para a sua filha, tá? Teve mais aqui benefícios sérios, teve vários, já anunciando aqui, confirmando. Por exemplo, essa aqui, a Cláudia Conceição disse, Alex, graças a Deus fui selecionada para o Vale Gás esse mês, mês de outubro, né? Como você está vendo, teve vários, eu não vou deixar aqui, eu não vou aqui prolongar o vídeo, mas teve vários beneficiários, vários beneficiários que estão sendo selecionados para receber o Vale Gás, isso é maravilhoso, né, gente? São 112 reais, então tem gente que vai receber 600, sendo selecionado para o Gás, 112 dá 712 reais. Lembrar, confira seu aplicativo, vai lá no aplicativo, se ele ainda não foi selecionado, então daqui faltando um dia ou dois dias para o pagamento, será atualizado, então fique na expectativa. Se você tiver mais alguma dúvida, você liga para o 111, ou então liga para o 121, tá? Alguns beneficiários estão dizendo que não está aparecendo os 600 reais, está aparecendo 400, 100, 200, o aplicativo está em fase da atualização. Mesmo assim, se não aparecer, ligue nos telefones 111 ou 121, ou então acesse o aplicativo Caixa Tem ou Auxílio Brasil. Na maioria das vezes, esses valores caem uma parte na sua conta e outra também na sua conta, só que em outra conta cidadão, em outra conta que está no seu nome, tá? Se você não conseguir identificar onde está esse valor, talvez seja necessário você ir até a Caixa Econômica Federal. É bom quando você chegar lá, aí você já resolve esse problema, né, de uma parte cair em uma conta e outra parte cair em outra conta também no seu nome desse benefício, tá gente? Então é bom ficar atento a isso aí, tá? Pagamentos, portanto, dia 11, final do início 1, 300 mil novos beneficiários passando a receber o Vale Gás, meio milhão de pessoas agora estão recebendo, né, estão sendo selecionadas, estão sendo avisadas que vão receber 600 reais, isso é muito bom. Tínhamos 20 milhões e 650 mil, agora passamos de 21 milhões, são 21 milhões e 130 mil pessoas, é muita gente nesse mês de outubro, isso é muito bom. Muita gente diz, Alex, é devido às eleições, é porque vai ter domingo. Gente, independente de qualquer coisa, é notícia, é informação, é boa, está sendo contemplado diversas, centenas de milhares de famílias, a gente já vinha batendo na tecla, exigindo que o governo liberasse umas vagas, Vale Gás, 13º e tudo isso está sendo aí. É um aumento nos valores para que conseguissem empregar a carteira cidadã, tudo que a gente está pedindo, tudo que a gente está cobrando, o governo aí está autorizando, independente se está numa reeleição ou não, tanto faz. O que torna interessante é que a família que está entrando agora está feliz, a família que está sendo selecionada para o Vale Gás está feliz, a família que estava zerada na renda e que saiu da fila de espera vai receber 600 reais, está muito feliz, não tinha nada, isso é muito bom, tá? Lógico, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né, tem que deixar bem claro, nem o nosso Salvador agradou a todo mundo. Então tem que observar isso, independente se é político A, político B, o que importa é que famílias estão entrando, eu estou muito feliz porque eu vejo aqui várias famílias sendo contempladas, tá? Comenta aqui se você entrou nesse mês, se você foi selecionado por gás, se conhece alguém da sua família, algum parente, algum comenta aqui. Também se não foi selecionado, comenta aqui, se não recebeu Vale Gás, comenta aqui porque a gente precisa estar acompanhando tudo isso, tá bom? Novembro tem que ter antecipação também, dia 17 de novembro está programado o pagamento, final do início 1, então pelo menos tem que cair uma semana, para o dia 11, para evitar aquele intervalo grande. Por hoje só, tá pessoal? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá no Instagram, segue a gente lá. Abraço forte, um dia abençoado por Deus, a gente se encontra, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.